Bárbara Barbosa, vamos voltar a falar dessa terça-feira, vai ser um espetáculo ou mais ou menos? Olha, a nossa segunda, só para repassar, é aquilo, tá gente? Tem sim um aumento de nuvens nos extremos do dia, alguma chuva fraca, isolada, especialmente para o litoral e as vizinhas? Tem sim, mas no geral aí a gente tem sol entre nuvens. E a terça? Pois é. A terça ainda vai ter uma colher de chá para a gente. São Pedro começa a ficar mais indeciso a partir da quarta, tá? Olha, a maior parte sim de amanhã, de novo, vai ter sol aparecendo, acompanhado sempre de nuvens. Acontece que a gente tem aí um tanto de calor e umidade da atmosfera que favorece as pancadas de chuva, tá? Então deixa eu só repassar aqui essas temperaturas e aí eu já falo do céu de amanhã, tá? Porque essas temperaturas vão ser sim, boa parte do destaque dessa terça. O tempo fica muito parecido com hoje, mas olha só, Chapecó já tem 32 graus, aumenta um pouquinho. Assim como Blumenau, 33, Joaçaba, Cristiúma, Caçador, 30, 31, é bem alto, é calorão sim. E o restante aqui do mapa, exemplo de Lages, Florianópolis e também Itajaí, 27, 29. Mas perceberam, né? Calor para Santa Catarina, temperaturas em boa parte do nosso estado, acima dos 30 graus, é aquela montanha russa das temperaturas. Agora sim a gente vai dar uma espiada no céu para amanhã. Como eu dizia, é muito parecido com o que a gente está vendo hoje. Tem alguma possibilidade sim, por conta daquele calor que a gente mostrava no mapa anterior e da umidade da atmosfera, tem alguma possibilidade sim de pancadas de chuva e temporais isolados, mas isso é mais para noite, para madrugada de quarta, eu diria. Por isso que eu nem coloquei aqui no desenho, tá? Mas sim, há essa possibilidade. No geral, guarda para amanhã essa informação, tá? Tempo bastante quente e a umidade se montando. Isso é um perigo para a formação de tempestades. É por isso que a gente já repassa os recados da semana para vocês ficarem bastante avisados sobre a nossa tendência, o que a gente tem aí pela frente, tá? Umidade presente, temos umas áreas de instabilidade que vão chegar principalmente a partir da quarta e aí o calor de 30 graus, somado tudo isso nesse caldeirão, nos leva sim a temporais isolados. É claro que algumas áreas vão ter mais chance que as outras, eu diria que algum ponto de atenção, especialmente aí para o litoral sul, a gente vai monitorando, claro, mas a tendência da nossa semana é sim dias muito quentes, abafados, com aquela sensação de ar mais pesado, até por conta dessa umidade. Então, a partir de quarta tem mais uma reviravolta, a gente tem chance de chuva e essa instabilidade segue ainda bastante presente com a gente. É claro, essa segunda e essa terça a gente ainda tem um tempo um pouquinho mais seco, com o sol predominando em alguns momentos, mas a partir de quarta as coisas voltam a mudar a dupla, não tem muita escapatória, São Pedro está naquela indecisão, ele não sabe se fica aqui, se fica lá, é um pouco da primavera também, né? Esse clima de primavera esquenta um pouquinho, aí depois vem aquele temporal no fim da tarde. Claro, a gente precisa monitorar especialmente porque a gente já teve uma semana bastante chuvosa, meio chatinha, demorou para passar, a gente precisava de um sol para dar uma animada, né? Claro, domingo foi essa colher de chá, mas prepara, tá? Aproveita hoje, aproveita amanhã, lava a roupa, faz tudo que precisar. Caso você tenha aproveitado a praia no domingo, hoje ainda dá tempo, calma o coração, a gente não julga, né? Tá certo mesmo.